Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhe disse, Tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas, até junto de ti. Ele disse-lhe, Venha. Pedro saiu da barca e caminhava...